Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, do SAI Digital. Em nossos desafios anteriores, nós vimos sobre a história da Branca de Neve. E hoje eu quero que você feche os seus olhos e relembre a história. Vamos lá? Lembre dos personagens, a história. Agora, o nosso desafio vai envolver imaginação e desenho. Eu quero que você desenhe aí na sua casa como seria a capa desse livro, de acordo com a sua lembrança da história. Enquanto você desenha aí, eu desenho aqui. Vamos lá? Vamos lembrar para desenhar dos personagens e quais são as características que chamaram a sua atenção. Que tal? Eu vou começar desenhando. Aqui, a minha princesa. E você desenha aí na sua casa o que mais te chamou a atenção. Combinado? Combinado? Olha só. Lembre-se de construir todo o personagem, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui. A minha princesa. Também tem uma fruta nessa história. E eu vou desenhá-la aqui. Uma representação da maçã. E você? O que você está incluindo no seu desenho? E aí? Tenho certeza que o seu desenho ficou incrível. E eu te espero no nosso próximo desafio. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.